E você já ouviu falar em universalização do saneamento básico? Esse tem sido um desafio para os municípios brasileiros, viu? É que o governo federal exigiu que todas as cidades elaborassem planos para identificar o que faltava para a população ter acesso a serviços como água de qualidade, esgoto tratado, coleta de lixo e reciclagem. Porém, apenas quatro cidades do Brasil conseguiram atingir todos esses objetivos. Uma delas é Santa Fé do Sul, aqui no Noroeste Paulista. Santa Fé do Sul, no Noroeste Paulista, tem motivos para comemorar. Segundo o ranking 2018 da universalização do saneamento, divulgado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a cidade está entre as quatro do país que atingiram a pontuação máxima por terem alcançado 100% da população em todos os serviços de saneamento básico. Esse trabalho começou a ser feito em 1970 e, dali para cá, cada um dando a sua contribuição, exigindo do loteamento, quer dizer, que façam o seu esgoto coletado. Então, não é trabalho de um dia, dois dias, não. É um trabalho de 40 e tantos anos que estava dando esse resultado que Santa Fé do Sul tem. Para que se tornasse um dos poucos municípios bem avaliados no ranking, Santa Fé do Sul decidiu investir. São mais de 16 mil ligações de rede de água e esgoto. Além disso, a cidade adquiriu uma nova área para ampliar o aterro sanitário, que dará uma sobrevida de mais de 35 anos para o depósito de lixo no local. Com as células feitas e o alteramento que hoje é permitido pela CETESB, eu acredito que nós temos aqui para 30 anos, 35 anos, para colocar o lixo de Santa Fé do Sul aqui. Além de Santa Fé do Sul, outras três cidades do país conseguiram a pontuação máxima. O Shoa, que também está localizada no Noroeste Paulista, é uma delas. As outras são Piracicaba e São Caetano do Sul, todas no estado de São Paulo. Mas essa realidade está distante da população da maioria dos municípios brasileiros. De acordo com o mesmo levantamento, 85% das cidades do país estão longe de oferecer saneamento de qualidade. Mesmo municípios que apresentaram um plano de saneamento, não conseguem realizar as obras necessárias para garantir o acesso de toda a população. Esse abismo que se formou entre o diagnóstico e a implementação, a realização desses planos, é claro que demanda recursos financeiros vultosos, mas ele precisa ser priorizado. Então, quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos falando de saúde pública. Então, a saúde pública, ela é prioritária. E saneamento, investir em saneamento, significa prevenção. É uma atitude de prevenção. Mas nem só de ações do governo depende a consciência ambiental. A mãe da Manuela faz questão de ensinar a filha, desde cedo, a preservar o meio ambiente. Ela separa um óleo de cozinha usado e doa em uma escola de Santa Fé do Sul. Elas já aprenderam a lição. É importante para a gente poder deixar a natureza limpa e saudável, porque quando a gente deixar essa natureza bem suja, pode ir para os rios e o rio ficar poluído.